Olá, bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia meninos, bom dia meninas Mais um videozinho do Lima City BI nessa bagaça chamada Youtubes Então, hoje eu estou aí para jogar uma coisinha que já está entalada na garganta faz um tempo Mas tem uns que gostam de falar besteira Então a gente joga a verdade Querem saber onde tudo começou as tretas? Então você vai ter que acompanhar esse video até o final Onde tudo começou? Começou por causa de canalzinho de Youtube, meu irmão É, começou por causa de canalzinho de Youtube Vamos contar a história do meu canal? Vamos lá Meu canal começou somente por causa de treinamentos de tais aplicativos que eu prestava serviço E não mantenho para o público geral, beleza Logo após, comprei minha X-TRAX SD21 É, se vocês verem, velho, os meus primeiros vídeos Bem, pai, é bem ridículo, imagem ruim sem áudio, né? O dó, pai é pra cacete, né? Fazer o que, né? Então o que que temos hoje? Então, Lima começou como Lima Lima o que? Não lembro como que estava o meu canal antes Estava limar alguma coisa Daí, mudei pra Lima dois tempos Por que dois tempos, filho da P? Se você não tem dois tempos Pra brincar com o Coruja da Resistência dois tempos Eu conversava lá no Hangout Trocava uma ideia e tal De zoeira, mudei pra dois tempos Depois fui pra quatro tempos Mas esse não era o nome do meu canal, né, velho? E o que que eu... Da onde que eu sou? Sou de Curitiba, não sou? Não sou de São Paulo Não sou Lima SP Então mudamos pra Lima CTBA E o que aconteceu? Grupinho de WhatsApp Grupinho de pessoas que gostam de inflamar as situações E se aclamaram Porra, tá colocando CTBA Por que, cara? Coloca CWB Entra na mesma situação do Buto CTBA Salve, Buto! Tamo junto O Buto iniciou há pouco tempo o canal E os... Fanzinboy Fanzinboy, né? Sabe como que é a Fanzinboy? Fanzinboy É, Fanzinboy Vou até encher o saco do cara, cara Porque o cara colocou Buto CTBA Tá, velho? A gente é de CTBA, Curitiba Falei, né? É nóis, entendeu? Começou aí as encrenquinhas Maravilha, né, mano? Maravilha, né? Encrenquinha idiota pra caramba Pô A moto do limbo Parece um liquidificador Começaram a encher meu saco, né? Beleza Veio um... O Val JC Val da Gas Gas Antiga Gas Gas Val da Cebezona Tava vendo Na ponteirinha dele Da Aquapovic Oh! Aquapovic Por quanto? Por 800 reais Hum, que delícia, né? Uma ponteirinha Aquapovic Por 800 reais Nossa, tá de graça, né, velho? Tá de graça, né? Porque é uma ponteirinha No mínimo, no mínimo 2 mil, né? Pode falar que é 2 mil Beleza Compramos a ponteirinha Logo depois O que que tivemos? Tivemos a nossa Hero 4 Hero 4 Então, o que aconteceu? Nosso amigo Dom 1250 Agora é Dom da Bequinhas Bequinhas Adereço muito a ele Pela Gentileza aí De me vender Essa GoPro Por um preço Maravilhoso Vamos falar assim 50% do valor de mercado Tava pesado 50% do valor de mercado Ele tava precisando de dinheiro E eu tinha o dinheiro Beleza Comprei dele Mas só que Tinha uma outra pessoa interessada E essa outra pessoa Não chegou e deu dinheiro na mão, né, velho? Meu negócio é dinheiro na mão Calcinha no chão Então Comprei a Hero 4 Os bonito Ficaram brabo Ó, Lima Pão no cu Comprou Olha que morena Tá louco novinha Ahn Não é louco, ela desconcentrou Então Lima Comprou a Hero 4 Comprou a ponteirinha Foi pra São Paulo Foi pra São Paulo Conheci Os Mega Blasters Os Mega Blasters Motovilma 12 De São Paulo Conheci o Rodrigo 90 Conheci o Fabinho da Ronde Conheci o Tiozão Salve, Salve, Tiozão Meu ídolo Sou teu ídolo, meu querido Vou te conhecer Mas não Eu já te conheço, meu querido Eu vou Vou conhecer sua loja Quando eu te conheci Foi nessa loja Ah, graças a Deus Eu consegui lá Então Nós fomos Eu fui lá pro Salão Duas Rodas Tal Dei uma galerinha Aqui de Curitiba Não foi, velho Não foi, entendeu Não foi E os caras ficavam se doendo Porra, velho Ano que vem eu vou Ano que vem eu vou Nossa, velho Ano que vem eu vou No Salão Duas Rodas Porra, velho Salão Duas Rodas Salão Duas Rodas Ocorre a cada dois anos Daí começou essa zoeirinha Ah, ano que vem eu vou Porra, velho Mas ano que vem No Salão Duas Rodas Você pode ir à vontade Lá no Salão Duas Rodas Entendeu Daí começou essas intriguinhas Tá, beleza É nóis, né Lima, pau no zóio Daí o que aconteceu Começou uma intriguinha idiota, né No grupo Ah, foda, foda Ah, Lima, pau no zóio Daí o que aconteceu Beleza Começou a me tratar mal Pra caralho Naquela bagaça lá Ninguém conversava Beleza Mas excluiu o Lima Será que ela foi Meio que burro, né, velho Opa Corrigindo Quarto vídeo Opa, cortei o vídeo Então vocês não escutaram O que eu falei ali Eu tava indo lá Naquela situação, né, velho Daí o que aconteceu O que aconteceu num dia O que aconteceu num dia Num penúltimo rolê Antes da treta maligna Que aconteceu no dia 2 do 11 É, 2 do 11 É, 2 do 11, hein 2 mil e 15 Um rolê antes Um bonito Encostou do meu lado Eu tava conversando com uma outra pessoa Do meu lado direito O cara enfiou a mão E virou meu O meu Mostrou a direção Na 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 regulagem máxima, velho Na regulagem máxima Eu tava no No cruzamento E ia entrar pra direita Eu passei reto Só pra vocês terem uma ideia Trairagem total, né, velho Trairagem total No outro rolê Na outra sexta-feira O que aconteceu? Não, no mesmo rolê No mesmo rolê ainda O cara de R6N Que é o famoso Largadinha, né Que o cara ama Sair numa largadinha O famoso Largadinha Sabe como que é, né Uma moto preta A gente tava na No cruzamento Lá A gente sai pra arrancar E tal Daí tem uma curvinha, né Uma curvinha assim e tal O cara veio me fechando E eu tirei a mão E fiquei virada com o cara E meti um xinguando Ô, seu filho da mãe Xinguei mesmo Vai tomar nos olhos O cara veio aqui do meu ladinho Na minha câmera pegou Ele veio bem do lado Beleza Tirei a mão Daí o cara ficou tirando o sarro Beleza Deu? Eu fiquei puto da vida Segundo o semáforo O que que a gente fez? O que que a gente fez? Tirei mais um pega Eu só batia uma marcha Com a minha moto Deixei o coitadinho lá pra trás O rei da largadinha Então deixei o cara lá pra trás E daí os caras Porque o cara é o fodão gostoso Blaster De uma situação aí Se doeram tudo Beleza E no último rolê Que causou toda essa putaria Do capeta aí Que aconteceu O que que aconteceu? Eu tinha Como eu sempre ando de bolsa Tô com a minha bolsa nas costas Tô com meus equipamentos aqui Eu tinha ainda Atener um cliente à noite Atener um cliente à noite E eu fui com o meu computador Com minhas coisas E eu recebi alguns e-mails Eu tinha que responder Peguei meu notebook Conectei na frente do restaurante lá O Mar e Terra O restaurante Mar e Terra Conectei na Wi-Fi deles Carne, camarão, a senha Daí o que aconteceu? Peguei meu notebook Beleza Só que Tinha um papo lá Do cara tinha tirado um racho Com polícia Que eu Tiga Eu posso dizer bem assim Ninguém é um polícia Nenhum polícia Vai tirar racho com outra pessoa Ainda mais com uma câmera na cabeça Daí começou Ah, eu tirei racho com a polícia Eu falei Ah, foda-se Vou embora Foda-se Tipo assim Eu duvido E tô nem aí Bandidona Quase pegou O escapamento do cara ali Olha pra tua frente, filho Olha isso Então o que aconteceu Eu peguei meu notebook E coloquei no carro de um amigo Coloquei no carro de uma pessoa Coloquei Tava úmido o local Porque a rua lá O local, né Coloquei o carro dentro do carro da pessoa E as pessoas Que já não queriam mais a minha presença no local, né Ele simplesmente inventaram uma história aí Que no final das contas Não ocorreu nada da história Eu vou colocar o áudio Num trechinho aí Vocês vão escutar o áudio Você ficou sabendo da Proeza do teu amigo Lima Acabou de... E ocorreu que a pessoa hoje Que está sendo acionada judicialmente Ela saiu contando essa historinha Por todos os lados Por tudo que é lugar E daí Eu fiquei fodido da vida Ela saiu em tal pessoa Saiu em tal pessoa E saiu em outra pessoa Saiu em outros grupos Falando que eu tinha roubado Furtado uma pessoa Entendeu? Já volto Continuando a história Olha aí a quanta água Vamos continuar a história aqui Então essa pessoa Que está sendo acionada judicialmente hoje Por incrível que pareça Ela saiu contando historinha Para tudo que é lado Tudo que é lado Sabe dessa historinha Que o Lima Pau no cu Furtou um cartão de memória Da GoPro de tal pessoa Porra, velho Isso é baixo nível Para caralho, né? Só que acontece o seguinte, filho Eu fiquei sabendo Que ele fofocou Para tudo que é lado Eu tenho gravação É o que vocês vão escutar aí Que vocês já escutaram Mas tem certeza tal, tal? Eu falei Certeza, certeza Não tem Mas a única pessoa Que poderia fazer isso Era você, no caso, né? Aham Eu falei Pô, cara Mas dois dias Depois ele correu no Val Mas ela está indo Pelo jeito Está indo na casa de todo mundo Contar a história De que você roubou o cartão E não é só por causa Que ele me xingou Nos vídeos dele É por causa disso Por causa que ele saiu Falando mal de mim Para tudo que é lado Ele me difamou Me caluniou Entendeu? Se eu fosse Foder com a vida dele Foder com a vidinha dele Eu ia no décimo distrito Com os dados dele Nome completo E eu ia abrir um processo Criminal contra ele Alguém sabe Quanto tempo dá De calúnia e difamação? Bota nos comentários Calúnia e difamação, tá? Ele me caluniou E me difamou Para várias pessoas E aconteceu isso Basicamente O cara não andava mais comigo E tal Daí ocorreu de tirar uns Peguinha Ele remapeou a motoca A minha não tem nada Mesma coisa que ele tem Ele tem Mas a minha não tem remape A minha não cola 280 Que a minha é da 280 No painel Se remapear A chega da 280 Trocando kit relação E remape Então galeria Basicamente é isso Essa é a história da treta Essa é a tretinha dos bonitos Entendeu? Deu para entender? E se eu fosse Ser bem Ui, eu vejo Ronix Você ser bem Fede da puta O bagulho ia piapior Véli Ipia 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 Mas como eu não quis Foder com a vida do cara Ah, e esses amigos Dizem amigos? Eu sorteio um amigo Meu querido Sou foda Você acha que alguém Véli Alguém Chegou no cara E falou Pô, Jorge Vou te ajudar Em tal situação Em que ele Filha da puta Do Lima Te processou Por causa que a gente Fofocou E você saiu fofocando Véli Ninguém Véli Ninguém Ninguém Veio falar alguma coisa Será que alguém Veio falar alguma coisa? Eu não sei Porque eu não converso Com os caras Deu para entender A situação? O cara Ficou sabendo Sem estar no dia Sem estar no dia E saiu, ó Fofocandinho Entendeu? Saiu fofocandinho Não adianta dizer Ah, o Lima está imitando Não, está a gravação Que vocês escutarem Eu coloco de volta Se vocês for o caso Mas você tem certeza Que o Lima pegou? Não Ninguém Ninguém tem certeza Que o Lima pegou Ninguém Mas só pode ser o Lima Véli Só digo uma coisa Minha moto É quitada Sem alienação Sem reserva A minha moto Só saiu da concessionária Com seguro Com seguro Sabe quanto eu pago De seguro por ano 4 mil 4 mil Esse ano foi 6 de 650 Terminei de pagar Esse mês Para andar tranquilo Se acontecer alguma coisa Uma velha Desgraçada Furar o sinal Ou um filho da puta Furar a preferencial E me acertar Eu ter seguro Entendeu? Eu estar seguro Para não perder Uma moto de 30 mil Deu para entender A situação? O que eu vou querer É um cartão de memória De 100 reais Eu estou hoje No sábado O civil vai subir Hoje ainda Eu estou saindo Fazer um atendimento Que eu vou ganhar 300 reais No meu atendimento Vocês acham isso lindo? Eu também acho Trabalhar 10 minutos Para ganhar 300 reais Nossa senhora Que delícia Né velho Vou ganhar 300 Então hoje Brincando Dando risada E aí? Quem que é o Pau no cu na história? Eu sempre tive Trabalho por conta Velho E daí vem um cara Lá da PQP Parte Questionável Da propriedade Entendeu? O PQP Lá do centro Do nosso Querido Brasil Varonil Olha que carrão Falar besteira De mim Dizendo que eu sou um Não sou um moto Filmeador Eu sou uma pessoa Que anda de moto Filmando E daí O cara vem falar De mim Velho Desculpa aí Mais Você falou Que não devia Sabia? Você falou Que não devia Filho Você falou Que não devia Você nunca devia ter falado isso Ainda mais Foi essa pessoa Linda Maravilhosa Que sou eu Sou idiota Com a minha Triumph Triple 675 Piloto de reta Entendeu? Piloto de reta Sou piloto de reta Né velho? Sou pilotão de reta Aqui Então Velho Não tem pra cabeça Entendeu? Não tem nada Pra cabeça Então Velho Você mexeu Com a pessoa Errada Infelizmente E tá dado O recado A todos Aí Beleza? Espero que vocês Tenham assistido Até o final E que Dê os seus negativinhos Que comente E que A treta Não foi de graça Não Tá? A treta Foi bem Gostosa Bem gostosa Velho Adorei A treta Tinha Sabia? Eu dou risada Dou muita risada Quando eu vejo Essas coisas Então Fui